A corrupção no país deve-se à impunidade secular, onde as provas não provam mais nada, e os corruptos contam também com o nosso esquecimento. Temos hoje um filminho para nos avivar a memória. Qual seria o título do filme? A Cumbuca de Brasília, A Tropa da Mão Grande ou Os Panetones Assassinos? Vejamos. Brasil, tua cor maravilhosa Eu ganhei 82 bilhões, 417 milhões O PT não fez doação de 4 bilhões para o PTB Esse filme é pequeno, é um curta, mas A Roupalheira no Brasil dava para muitos longa-metragens Da brilhante luz da lua, na hora do teu mar Deus ajuda um, Deus não ajuda o outro, ele tem que estar com a ideia do Brasil Brasil, Brasil, Brasil Brasil, da brilhante luz da lua, na hora do teu mar Nas florestas e cidades Brasil, Brasil, Brasil A questão do seu coração A sentença não é de Deus, não Mas as sentenças dos homens dormem dentro do código penal Todos negam tudo e ninguém vai em cana Deus tem de nos ajudar na urgentíssima reforma da justiça Que está cega e paralítica Agora, até o mundo Óris, salva